Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Espaço Pesca. Eu sou o PG e hoje nós vamos fazer o teste dessa belezura aqui. Papa a todos, cor verde transparente, o famoso aí que a gente batizou na live, verde mineirinho. Olha só, ela é toda verde transparente, com uns detalhezinhos de rosa no olho, no queixo e no rabinho. É muito, muito legal, essa cor aqui é exclusiva aqui do Espaço Pesca. O teste dessa eis que eu já tenho aqui no canal, da outra cor também que era exclusiva, as outras duas, a rosa pink e a rosa clarinha também tem aqui no canal. Agora nós fizemos, mandamos fazer essa corzinha aqui, eu tenho certeza que vai dar bom demais. Hoje, mangue, aqui próximo à região de Bertioga, a maré está bem ruim. Era para ser uma maré corteada, mas ela está bem alta, porque nós tivemos aí praticamente uma semana inteira chovendo, 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 chovendo. Muita água vindo da serra, o rio está totalmente descontrolado, a água está bem escura, mas com o fio na isquinha, vamos ver se a gente consegue levantar os peixinhos para você. Material que eu vou utilizar hoje, LIDER, Fluor Carbon Lizard Fishing, esse aqui é 0339, se eu não me engano, tá? Linha Midori da Dyson, essa é 017, tá bom? Vou usar Vara Angler Lizard Fishing, Vara modelo Angler 5.8 pés, 12 libras ação rápida, tá pessoal? E vou usar a Black Hunter, carretilha muito boa, já fiz vídeo aqui com ela para vocês, já fiz a review, já fiz pescaria com ela, super confortável, muito ergonômica, pega bem, tem uma pegada muito boa, é muito bonita e arremessa para a dedéu, tem bastante configuração nela, é muito boa e super leve, tá? O material ficou espetacular, bem equilibradinho, agora, sem delongas, bora lá para a água, vamos ver se a gente consegue acertar os peixinhos para você. Não vai ser fácil achar peixe hoje, mas eu confio na isca, essa isca é muito boa, é uma isca com flutuação extra rápida, ela tem essa barbela, esqueci de mostrar para vocês, será que no outro vídeo que eu fiz um teste, eu já mostrei, ela tem essa barbela chapada, reta e ainda tem um degrauzinho embaixo, ou seja, ela além de fazer uma chamadinha muito boa, ela nada muito bem devido a essa linguinha a mais que ela tem embaixo, né? Vou mostrar aqui, ó, ela fica na água, ela fica bem deitada, se você trabalhar assim, ó, deixa eu jogar um pouquinho mais, só para mostrar direitinho, se você trabalhar assim, ó, só com um toquinho de varal, ó, ela faz a chamadinha bem potente, tá? E ela nada demais, ela está muito perto do barco, e aí fica, ela acaba empanando, mas deixa eu fazer mais lento, mais devagar o toque, para você pegar. Vou jogar, onde fica melhor a linha, menos aqui, aqui, sim? Pode ser? Pode. Então, vamos lá, então, ó, só para você ter uma ideia do trabalho dela, tá? Se você recolher, ela nada pra caramba, tá? Ela até afunda bastante, tá? Mas ela nada bastante, ó, tá vendo, ó? Ó, só estou recolhendo, ó, ela nada bastante, agora, o forte dela é esse aqui, ó. Ó, tá? Chamadinha, ó, espalha bastante água, é quase um pop, ela é muito boa, muito boa mesmo, vocês. Vamos bater nesses pontinhos aqui, ó, começar batendo nessas raízes, porque não tem o que você encaixar. Essa cor ficou fantástica, tá? Então, vamos lá, vamos jogar lá primeiro. Vamos lá, vamos jogar lá primeiro. Vamos ver, hein? E ainda ganha, ó, nadar real, pode ser com uma ésca muito nadadeira, né? Porque ela tem barbela chapada, só que em compensação, além da barbela chapada, ela tem aquela linguetinha, e aquela linguetinha faz ela nadar pra caramba, tá? Então vamos bater aqui, vamos bater esses pedacinhos todinho aqui e vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha para vocês. Ela é bem ligeirinha, a flutuação dela é muito boa. Depois Daniela, se você puder, pegue a minha mão para mostrar como é que é o trabalho. Você consegue trabalhar de várias formas, se você for fazer por exemplo chamadinha, o que você faz, deixa a isca, a linha um pouquinho solta, pode dar um toque só, dá para ouvir o barulho dela lá, ou dá um e logo em seguida dá dois toquinhos bem curtinhos, porque ela vai fazer a... é bem bacana, é legal você ir intercalando esses trabalhos. E outra coisa que dá para você fazer também, é você faz a chamadinha e dá uma recolhidinha. Ela dá aquela mergulhada, você dá uma nadinha e ela nada um pouquinho. Aí você vai intercalando, uma hora faz uma só, uma hora faz duas, uma hora dá uma recolhidinha. Você vê que a água está bem sumida, olha quanto de fiojeiro tem na água. Essa cajetilha é muito boa, olha como ela arremessa com facilidade, é muito leve, ela é bem leve mesmo. A cajetilha é bem, bem, bem leve, a cajetilha é com um preço bem baixo, no espaço de pesca. Aqui está. E aí Vamos lá. 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 Bonitinho, né? É... Tá bem mais difícil. A água é muito suja, mas difícil ainda. E a água tá bem doce, né? É muito mais com índice de sanilização, né? Elevado? Não. Tá cortado. Tá mais doce do que deveria. Aí o peixe tem tendência de ir pro mar. É um peixe bom, né? O grilinho fica aqui. Por isso que a gente acaba tendo uma agação de peixe pequeno, né? Vamos lá. 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 Veio, 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 até pegar a isca, ele tá manhoso, a galera é nato de manhoso, vem no barco, mas você viu como ele tá lá de dentro, ele veio e seguiu na isca, até conseguir bater na isca, tá manhoso demais por causa da água docinha. Trabalho bem, que bem, mesmo assim, veio, veio, veio batendo, veio seguindo, desistiu, voltou, desistiu, voltou. Chegou, chegou rapal, ganhou do outro. Carapauzinho, quem sabe porque esse peixe é o sinal de carapau, porque a galera vinha pescar roubado, e se você pegar um carapauzinho desse aqui um pouquinho maior, ele dá uma batida na superfície, bem violento, lembra um pouco roubado, né? Então, o pessoal vinha pescar, bem antigamente, porque pescar roubado, e pá, e batia o carapau, aí o carapau, peguei, e quando chegava, porra, essa cara de pau, hein, meu, é você que eu quero, porra. Aí ficou cara de pau, o cara virou carapau. O nome dele correto é Xarelete. Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A coé é muito, muito boa, é que a gente pegou um dia de pesca bem difícil, e mesmo assim, levantando peixe, tivemos 20, 3 peixes lá no peixe, fora com as ações que nós tivemos aqui. Então, essa aqui é a Papatodos, é a gente daqui, tá ventando pecarão. Essa aqui é a Papatodos, cor verde transparente, verde mirim, tá? Essa cor é muito boa, legal você usar ela para águas claras, vai dar, e vai dar muitíssimo resultado. A isca, despeço, comentário, é muito boa, com certeza você vai pegar peixe. Todos esses materiais que eu utilizei nessa pescaria, estão aqui, na descrição do vídeo, eu tenho os links para você olhar com mais calma. A Papatodos tem outras cores também, também como a vara, a carretilha, e as linhas também, pessoal. Não deixe de dar aquele like para a gente, é muito importante, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, a gente tem sempre conteúdo bacana aí para vocês. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.